Olá, tudo bem com vocês? Eu com o meu leque, né? Ganhei do seu Otto e porque combina com a minha camisa. Hoje vocês vão acompanhar mais uma parte do nosso passeio em Puerto Iguaçu no La Aripuca. Como nós falamos? Nós falamos Aripuca, né? Então, vamos conhecer mais um pouquinho? Você lembra da Aripuca? Sim. 500 mil quilos de madeira. Sim. Está aí? Sim. E agora vamos entrar em um edificio que tem 500 mil quilos de pedra. Cada pared é uma pedra diferente da nossa província aqui de Missão. Então, vamos entrar por um túnel. Vamos. Vamos avançar por aqui. Você vai ver tudo aqui foi armado. Isso não foi originalmente desse lugar. O basalto preto, a pedra preciosa que tem muito na região nossa também. E está tudo feito de um basalto preto com as amatistas. Ai, que lindo. Meu Deus. Cada pared tem um color de pedra diferente e um origem volcânico diferente. Aqui tem uma parede toda de pedra vermelha, pedra quase verde. A chimenea é um fogão. Faz fogo aí no inverno. Tem 70 mil quilos a chimenea. Toda oferta de tipo de pedra da Argentina tem aqui também. Porque a Argentina tem uma pedra muito valorosa, valorada, que são distintas homens, pedras de distintos lugares do nosso país. Também tem aqui. E vamos continuar mostrando as pedras para vocês. Artesanato. Quando você vir para cá, você quer levar uma lembrança. Eu gosto desse som das pedras. Onde você olha, tem artesanato com pedras. Tudo muito bonito, muito bem elaborado. Aqui também, se você quer levar pedras para casa. Chaveiro. Tudo em pedra. Essa é uma pedra que, na realidade, foi uma burbuja do tempo de 120 milhões de anos atrás. Então, ela fica assim, dentro do basalto preto. E isso, aqui em cima, é madeira petrificada. Que interessante. A Argentina tem muita madeira petrificada no sul, no tempo dos dinossauros. Pinheiros. Tem muitos metros de comprimento de madeira petrificada. Eu estou num local onde eu entrevistei o Sermino Rossi, nosso cantante internacional. Seu ato. Aqui, o que é? Em realidade, é uma construção toda feita de pedras de cuarço, de distinto grau de evolução do cuarço. E como terminou a pedra, terminamos com um detalhe em cima, feito com uma decoração de folhas. Muito bonito. E está tudo feito, vai ser, em realidade, um lugar que é utilizado para algum tratamento, para uma pessoa que se dedica a ser algo de saúde. Entrevistas. Sim, entrevistas. Muito único. Muito bonito mesmo. Tem detalhes de folhagens, costela de adão e assim por diante no teto. Temos aí uma pedra lindíssima também, que é o nosso... Amatista. É, ametista. É, ametista. Onde é nosso, faz parte aí do abajur. É lindo. Tudo aqui é lindo. Muito obrigada, seu ato. Ah, e a janela é uma borboleta. É uma borboleta. Fez uma artesana para esse lugar aqui. E daí, seu ato, aqui é a nossa capela. É uma capela também bem interessante e tudo feito com árvore, com tronco. Tudo madeira rescatada, tronco-ocos, raízes, cilhões para sentar, um espaço especial. Cada um pode interactuar como lhe parece. E, basicamente, é um lugar que se rescatou, madeira que também ia ser queimada. Agora vamos mostrar a janela. Podemos abrir a janela. A janela. É metade de um tronco, é a casca de um tronco. Não sei como é que eu falo. Na realidade, a madeira é que vai em crescimento, porque ele fica oco por natureza. E você tem muita força de voluntade. Pode fazer assim, força e fazer algum movimento que você imagina. Podemos provar? Vem aqui, vem aqui. Você separa aqui. Nesse lugar, olha para lá. Olha para lá. Fecha os olhos e você tem ganas de derrubar uma parede, abrir algo. Intenta. Fecha e pensa nisso. Olha se funciona. E agora olha para trás. Esse é o meu poder. Meu, gente. Poder é querer. Ou querer é um poder. Agora eu estou... Essa é a porta da nossa capela. Aqui tem uma cadeira de rodas para quem precisa, né? Então, eles são assim, muito bem organizados. Se chegar alguém dependente de cadeira de rodas, eles têm. Aqui nós temos um altar. Aqui nós temos um altar. Aqui é o peito, onde coloca-se a Bíblia, né? O que você for ler. Aqui as pessoas, as pessoas vêm aqui, deixam muito, né? Deixa. Terço, deixo aqui. Muito bem feito. Bem organizado. E todo com a cabeça desse aqui. Ele trabalha... Ninguém trabalha sozinho. É equipe. Mas esse aqui... Seu Otto, agora nós vamos... O senhor vai explicar por que que fica oco. Por que que a árvore fica oca? Para entender a natureza. Imagine que um árvore desse poderia ser maciço. E vai tirar a árvore, sacar do lugar e não fica oco. Na terra. Sabe por que? Por que? Porque 95% vem do ar. Tudo o que está aqui, Solamente, máximo, 5% sai da terra. E não mais se acha. Então, quando o árvore tem deficiência na terra, Começa um fungo. Deixa assim. Quando cresce naturalmente, assim. Agarra um fungo. E essa é madeira morta. Fica assim. E essa madeira morta... Vem o cupim. Ele fica cultivando o fungo. E se alimenta. E aqui tem o nido de cupim. Esse é o cupim. O nido de cupim. Isso é 95% do ferro. O cupim tira da terra o ferro, Separa, faz o nido. Pode tocar. É puro ferro. Cuidado que não rompe. Então, o cupim vai limpando o que está morto. O árvore se auto-sacrifica. Vai crescendo para fora, vivo, Para seguir a vida. E na natureza, Árvores como esse, São hábitos de distintos animais. Nunca o guaraní. O guaraní não morava dentro da madeira roca. Porque tem muita aranha, Tem alacrã, víbora, Qualquer coisa. Mas ele caçava dentro da madeira. Sim. Então tem o nido de distintos animais Dentro dessa madeira. E agora, O que o senhor vai apresentar para a gente De surpresa? Porque aqui é cheio de surpresas. Primeiro eu vou apresentar a natureza. Você sabe que Em Brasília existe a verruga. O árvore também tem verruga. Lembra? Mira aqui. Cada peça tem uma verruga Diferente de um árvore rescatado. Então este local foi feito De verrugas de árvores. Então usamos a madeira Para fazer uma sorveteria. E aqui tem como sorvete Que nunca provou. Sorvete de mate. Erba mate. Erba mate. Sorvete de groselha. De palmito. Do fruto do palmito. Fruto do palmito. E outras artesanias Que faz uma artesana Hibisco. Hibisco. Assim que tem um Aqui tem possibilidade de provar. O que você quer Provar? De mate, de groselha Ou de palmito? Eu acho que eu vou de hibisco. 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 De hibisco. E o de erba mate Se faz com um produto Que é mate solúvel. Eles fazem biscoitos Recheados Também com os produtos naturais. Prova. Hibisco. O hibisco Você vai pensar assim Por que o hibisco não é rosa Ou não é vermelho Porque é a cor da flor, né? Mas tem... Dentro Dentro, ó Tem o resíduo da flor aqui É bom demais É bom Muito bom Queda um produto Muito único Feito por uma artesana Que faz aqui o sorvete E uma productora Que produce Esse Dolce Para fazer o Será que no Brasil Existe o seu ato? E se não existe Você pode vender E recuperar Tudo que te gastou Mas sabe o que? Vamos fazer o seguinte Vamos Você invita teu público Para que ele venha a provar aqui E se eles não conseguem Que já se vai fazer Vem aqui Cada vez que querem Vamos liberar a entrada Do grupo que estuvo Não paga a entrada O que estuvo Vale um ano inteiro Você pode provar sorvete Meus convidados, viu? Sim, exatamente E daí ele sai com a receitinha Do sorvete ou não? Tem possibilidade Tudo é possível Aqui tem que Ofrecer o que tem Agora Bom Eu já estou com Um leque Que eu ganhei Do seu ato Combinando com a minha camisa Seu ato Aqui nós estamos Na frente De uma outra loja Que é de artesanato Também O critério O critério do lugar De este prédio Foi construir Obras Com material Diferente E não copiar Nada de ninguém Em realidade Agora foi adaptado Para todos os produtos Que produzem Escolas agrotécnicas Artesanos de produção De dulces Muito especiais Todas as cooperativas Ervas mate E toda a artesanía Da província Misiones Tem este lugar Aqui dentro Bom dia Bom dia Tranquilo? Estou tranquila Por aqui Uma doce Gostaria de experimentar De madeira e salda Doce de leite Gente Eu já levei Doce daqui Eu já levei doce Eu já levei óleo de urucum Para que você possa Se bronzear Fica bem bonito Também né O bonito Aqui É um lugar Onde você se delicia E eu Tenho certeza Que você vai levar Para casa Porque é muito gostoso Gente Aqui você vai encontrar O seu doce de leite Delicioso Estévia Você que não pode Com açúcar Você que é portador Do diabetes Ou coisa parecida Aqui você encontra E não só o doce De leite Mas também Tem da marmelada Gente Estévia Marmelada Eu nunca Nunca experimentei E é feito Com adoçante Estévia Tem um lugar Também dentro De este local Que tem produtos Artesanais Para vestir Para vestir Você quer ver Só para descobrir E depois Você contamina Todo o público Vamos para aqui Atrás Gente Bom dia Que gosta De ir para a praia Piscina Aqui você vai encontrar Muitas novidades Muitas novidades Que estão feitas Para este local Tem muitos artesãos Que trabalham Exclusivamente Para este lugar Então aqui a senhora Então aqui a senhora Vai contar Algumas coisas Que ele está Ofrescendo Com licença Eu não entendo Nada disso Olha É uma peça de algodão Esto é algodão rústico Algodão rústico E todo trabalhado Essa renda É feita A mão Isso É tudo uma peça só Feita Sim Depois Depois A almidona Você coloca Uma goma Para poder abrir O tecido E poder bordar Isso aí Perfeito Tudo Tudo feito A mão Com muito carinho Bordados Bordados Aqui Este estilo Engomado E depois Bordado Sim Aqui nós temos Camisas Também Bordadas Tudo A mão Que cor Bonita E isto é gostoso De usar Na pele Porque é 100% Algodão Mira o detalhe Senhoras de 60 anos 70 anos Se passam bordando E agora Seu Otto O que o senhor Vai apresentar Para a gente Em realidade Ficimos algo único Aqui Rescatamos Madeira Oca Para fazer Um restaurante Um comércio Tudo feito De madeira Oca E se chama Salão Las Termitas O salão Do cupim Porque está Tudo feito Com madeira Oca Para os cupim Mas os que comem Dentro Já entram Almoçam São igual Que cupim Assim que Eu vou invitar Vocês A escolher Um lugar E vamos ver O que tem Para provar E comer hoje Aqui Aqui você pode ver Cada peça É metade De uma madeira Então Tudo feito De madeira Oca E o techo Está feito De bambu E o centro Do árvore Da construção Tem 2700 kg Funciona como restaurante Todos os mediodia Qualquer pessoa Que venha Porto Iguaçu As cataratas argentinas Isso está aberto Das 11 da manhã Até as 4 da tarde E são atendidos Com um menu especial A la carta Eu tenho uma curiosidade Muito grande Com tudo isso Para conversar Sobre tudo Que o seu horto Faz Aqui na Na Aripuca Daí você fica Se perguntando Puxa Você faz a matéria Que fala disso Ou daquilo Mas Como que tudo isso Começou Por que que ele teve E essa ideia De fazer tudo isso Isso é familiar Gente Isso aqui é família Que toma conta E Como que tudo começou O seu horto Em realidade O senhor veio Da onde Eu venho Nascer dentro Dessa província Mis padres Também nasceram aqui Na província de Misiones E Eu aprendi Eu sou Produtor Rural E técnico Agrônomo Não engenheiro Técnico E todo o sistema Productivo Nosso Em toda a província Foi O que todo mundo faz Desmatar Quemar Rastrear Carpinar Envenenar Fumigar Fertilizar Gastar Para producir Alimento Então Nós começamos Faz 50 anos De cambiar O método De producir De maneira Diferente Aprender De novo E a mostra Aqui Nasce Principalmente Porque Se você Não vê Você não Cree Você tem que Ver Olhar Para crer Para crer Então tem todo Um porquê Que se origina Desde um origen Filosófico Esse mundo aqui Está para ser cuidado E dentro O que tem que cuidar É a natureza A creación E o ser humano E o ser humano Se cuida Con tratos E com alimentación Sana Buscamos De que O que Viviu aqui Durante uma hora O passeio Se algo Que nos fique Como um Punto turístico Que foi interessante Um ponto turístico Para despreciar Algo Interessante Em cada Pessoa E levar Para a vida Tem que Cultivar Isso Temos Três filhas As três Trabalham Com nós Aqui Cada um Tem uma área Diferente Dentro do Prédio E Eu Faço A menor Coisa Possível Nós viemos Aqui Fazer esse material Com o Sr. Otto Para que ele Contasse um pouco Essa história Toda Que é linda A história Da sua família E nós temos O gerente dele Aqui O Gabriel Que acompanhou a gente O tempo todo Agora ele foi buscar O nosso almoço Nós vamos nos servir E vamos mostrar Para vocês também A comida Que é servida aqui Tá bom Tem Realmente Gabriel É gerente De uma das filhas De Annelise Aqui está Aqui está o gerente Olha só Gente Olha o luxo O que tem aqui? Uma picada Uma picada Batatinha Mandioca fritinha Olha só Isso aqui Gente O suco de laranja Daqui Eu já tomei Nunca tomei igual Ah Tem o famoso Pãozinho Esse pãozinho Aqui é tudo De bom Esse pãozinho É uma delícia Eu acho que Nós vamos almoçar Né, Sr. Otto? É bom Pois é Eu e o Sr. Otto Estamos aqui Descansando Né Aqui É tudo Bambu Bom Só o assoalho Porque não Eu quero te fazer Uma pergunta Eu andando E vendo os bambus Dá cupim Nos bambus Ou não Ou dá um outro tipo Dá outro tipo De insecto O tema é o seguinte O bambu Tem Mês Dia E hora Para poder cortar E que não Ataque o insecto Porque se você corta Em uma determinada Época do ano E ele fica Atraindo os insectos Porque tem Muita Muito almidão Sim Então O bambu Não vai Aguentar Então Tem um mês Do ano Que tem pouca Circulação De sábia Uma Época lunar Seu Otto Foi muito gostoso Ficar contigo Nesse dia Amei Agora o senhor Vai fazer uma viagem Muito importante Ligado à natureza Quando o senhor Chegar Nos avise Porque eu quero saber Das novidades Eu sou bastante curiosa Eu gosto muito do campo Eu vim disso O pessoal da minha equipe Também Veio do campo E nós temos Esse carinho E essa responsabilidade Também Amamos isso Então Quero agradecer Carinhosamente O senhor A Sônia O Gabriel O gerente É assim As filhas Do seu Otto Cada um cuida De um Estabelecimento É isso seu Otto? É sim E daí uma Colocou o gerente Que é o Gabriel Que acompanhou a gente Um lindo menino E com muita responsabilidade E eu fiquei muito feliz De passar esse dia Com o senhor Eu aprendi muito Aprendi muito Muitas Graças Obrigado Obrigado por visitar nós Por fazer esse programa E Realmente Toda pessoa Que veja cataratas brasileiras Pode passar Cataratas argentinas Que são as mesmas Solamente Que de uma V de longe E a outra Você fica dentro Entra Pregunte Visite Demora uma hora Uma hora e meia Pode fazer rápido Pode fazer devagar E vai ver Um enfoque Diferente E possivelmente E possivelmente Se tem crianças Eles são muito curiosas E eles vão querer Investigar Porque o artesanato Não é somente para levar Não é somente para levar e comprar Sim É também para Ele tem história Tem história E tem para aprender E possivelmente Alguém aprende algo E diz Eu vou fazer Quero ganhar dinheiro Tudo funciona Que sirva Para que circule Tudo Muito obrigada Seu Otto Obrigado O senhor é muito querido Obrigado Uma pessoa super simpática Um homem muito inteligente E muito engenhoso Eu não vou perguntar A idade dele Ele é um jovem Senhor E ainda Viaje Longe Para outros países Em busca De algo novo Para Colocar Aqui A prática Na La Arapuca Eu já estou com a Sônia Weidelit Ela é filha do seu Otto Ela Ela não gosta muito de falar Mas É uma menina muito bonita Muito querida E ela Também Trabalha aqui Porque ela tem A sua loja É o Arapuca É da família E ela é uma integrante Agora O que nós queremos deixar Para vocês aqui É como Que vocês fazem Para chegar até aqui Tudo bem Sônia? Sim É muito fácil Mesmo Muito perto da Ferinha Sim Mais perto ainda Da Alfândega Ou do Trevo E caminho As Cataratas Argentinas É Quase no final Do povo Da cidade De Porto Iguaçu Sim Mas ela fica muito perto Tem muitos cartéis Diz bem grande La Aripuca Assim que é muito fácil Chegar E estamos todos os dias Do ano Das nove horas Até as vinte e oito horas Tudo certo Sônia? Sim Então tá bom Gente nós vamos ficando por aqui Como ela Ela passou o endereço Para vocês Então vim apreciar tudo isso E eu fico por aqui Porque eu gostei muito Já vi três vezes Para cá E com certeza Virei muitas outras Bye bye Tudo de bom Muito Muitos Beijos Para vocês Tchau 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 No oferecimento Da cooperativa Sicrede Vale do Piquiri E conosco também Oftavita Hospital oftalmológico Da cidade de Marama No Paraná Laborderme A farmácia De manipulação De sua confiança Tchau Tchau